Bala caindo no chão, o helicóptero voando, olha só o tiro, as balas lá no chão, agora vai me dar nada na cabeça, meu Deus do céu, agora eu tiro no cara, meu Deus, olha, vai dar marretada na cabeça do cara, olha o urso, olha o urso, passa na Romara aí, o código Zermisson 01 ganha desconto, fala tu, esse comercial bolado, ô louco, e aí galera, tudo bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends, e dessa vez, olha ele aqui, agora sim, agora o eu vou nunca mais ficar preso no meu elo, porque agora tem um suporte que carrega, um suporte assassino, assassino no suporte, unisap, esporte, assassino, sassassuporte, pronto, sassassuporte, GG. Vamos lá, hoje é pra jogar de Pyke, finalmente saiu um suporte que a gente pode matar e pegar a kill, que é a kill de vídeo pro todo o pessoal, o gol viu lá, e aí a gente fica de boa, belezinha? A passiva dele é da Diva dos Afogados Quando você não está sendo visto por seus inimigos Você regenera vida Olha que doideira, além disso, toda a sua vida Ela vai ser convertida em AD Toda vida adicional que você fizer Por exemplo, se você fizer um itemzinho de vida Igual esse Beren Beren que eu fiz aqui, você ganha Um ADzão bolado, beleza? Deixa eu te balançar, eu tenho 8 de AD Porque eu vim com isso aqui, ó Tudo relicário, beleza? Primeiro segundo que a gente vai começar é o que? A gente vai começar já na puxadinha dos otários Dá pra dar uma maldade Agora que bate Bom, já não estou sendo visto mais pelos inimigos Olha a vida que a gente recuperou, show de bolinhas A Odin já está usando uma coisinha de rila ali Tá de boa, vou dar aquela pescada Não adianta também só pescar, né? Que não vai adiantar de nada Bom, estou jogando normal game Porque não dá pra jogar ranqueada com ele As únicas ranqueadas que eu joguei As duas ranqueadas que eu joguei na real com ele As três, né? Uma deu muito ruim E as outras duas, os caras deram dodge Não deram dodge, né? Mas sempre tinha um remake no time inimigo Então não consegui trazer uma ranqueada ainda pra vocês Tá muito difícil jogar com ele Campeão move geralmente é assim mesmo Fica um tempo aí Ah, pra poder ficar bom de novo Opa! Vai Sinta-se pescado, seu merda Ah, porcaria! Vai Guardei o flash Tamo bem Peguei um aqui Eu já estou feliz Estou amarradão Não sei se o pike deu Oi, cacete, está aqui Cadê boa? Está nível pouco ainda? Está tranquilo Se liga aí, esse stun aí, bolado O stun afogado O quê, rapaz? Estou de red, me respeita Cadê minha maestria? Não tem Eu já almoço, pera aí Daqui a uns partidinhos eu mostro a maestria Bom Ou é dele dar o stun, né? Tem esse range aqui Ele vai Deixa o fantasminha Depois quando o fantasminha passa Dá stun em todo mundo que tiver na range dele Beleza? O primeiro skill dele é o Q Na real, o Q dele, né? O Q, ele joga o negócio Se você der de perto Ele dá só uma fatiada Mas se você usar Segurar o Q Ele aumenta a range Puxa o cara, tá ligado? Deixa eu me esconder aqui, ó Como eu não estou sendo visto Não é que você esteja no mato Mas se você não estiver sendo visto Você rila a vida, tá ligado? Isso é muito roubado Eu não preciso estar invisível, tá ligado? Animal Ele morreu Mais uma pra conta Tô de red Volou Aí ele deu o stun aí Ih, morreu Aí tá na Disney Meu, mano So close, vai Mas tá bom Peguei bastante gold Já dá pra fazer um pouco de dano Vou upar o Q primeiro Pra gente, né? Ter a puxadinha E dar mais dano Show do balanço Fazer isso aqui Apunhar o serrilhado Chegar já Chegando já Tô com duas kills Agora dou bastante mais dano Basicamente o combo dele Seria você puxar o cara Dar o E em seguida E usar o W Pra terminar o chaser, tá ligado? Lembrando que o W dele Você recebe além da camuflagem A velocidade de movimento E o movimento que você vai receber Bônus É de acordo com a D Que você tem Então ele é um assassino Absurdo, velho Sério Eu já tô com 110 de dano Tô com Uten pra caramba já Parece que uma picareta Tava com um pouco mais de dano Do que o Jin Mas tudo bem Show de bolas Eu não puxei ele Eu não segurei o Q Porque se você segura Você se lasca Basicamente Se você segura Eu ia puxar ele pra trás Tá ligado? Acabar salvando ele Então dei só um Q Sem segurar Que aí você dá o dano Tá ligado? 144 mais 30 de dano Se você não segurar Você dá A diferença de dano Não é tanto não Vai Bom, uma assistência aí Pro EZ Tamo de boa Não sei qual seria Uma composição boa Pra pegar o Um Pyke Por exemplo Mas então É Uma composição Que seria legal Acho que Uma composição Onde tem um lutador E um tanque Na jungle Você pode pegar Um Pyke Como um assassino Se tiver um mage De control Tá ligado? Você vai conseguir Encaixar um assassino Numa composição Tá ligado? Tipo Onde você vai ter Um mago no meio E os Berenber Lá de boa Tá, vai Tem que parar Com esse combo De chegar A menos no Pyke Eu não vou ter Como fazer isso Porque ele tem Como conterar Tá ligado? Ô, louco Vai relar um pouquinho De vida logo Tamo de boa O ideal seria Se eu chegasse Com isso aqui antes Vai Tô bem Tô tranquilo Ó o sustain Ok Ok Eu tô ficando sem mana Então é melhor Tomar cuidado Talvez o Kha'zix Tente invadir o Eri Vem ali Não tenho certeza Deixa eu correr lá Não, tá de boa Ai Ai Nossa, esse negócio aí Por que Ô, cacete Você tá sem mana Nem eu nem tô Mas tá bom O Kha'zix Salia Passou na ward Então naquela Olhada Acho que eu vou Na base Vai Oitocentos de ouro Não existem cidades Submarinas Só cidades Submarinas Ô, louco Mais goldinho Ali, ó Mas ele tá bem Falta Tomando Tá bom Vai Mas ele consegue Sair vivo E eu peguei Uma kill E aí eu já fecho Minha dracetola Quase isso Mas tá bom Forcei a ult dele A ult não O rio dele Tamo bem Caraca Olha Ele é um movie speed Extra Bastante 60 Nível 1 Se pá Eles aumentam Isso aí Aumenta não Nerfa Uma das coisas Que eu acho Que eles podem Nerfar É Talvez esse movie speed Eu achei muito roubado Se bem que ele não ganha vida Então Fica nessa onda Tá ligado Mas sei lá Deixa eu ler bolas Agora eu já consigo Chegar na maldade O inimigo foi eliminado Já acabou a mana Ai eu achei que matava Dei mole Vai Deixa eu ler Não dá pra ir de novo Ai não rola Trocar É um EZ Tá bom Vai R bem Cobra Cobrando Joguei mal Tá de bom Vou dar uma rodadinha Aqui Eu joguei mal Podia ter não ido Tá ligado Mas quando eu fui já Era tarde demais Eu não tinha percebido Que eu ia ser Tava saindo Cara não vai dar bom Cara não vai dar bom Caraca Aí o Arne vai Fultra errar Não rola não Tinha que esperar Ao menos avançar Alguma coisa Ah filha da mãe Na hora que ia pegar O otário ali Aí vem o ator Ok tá bom Deu uma fatiada boa Tá o tempo Da out dele Não é tão Tão longo Tipo Um tempo de cast Não tinha muito o que fazer Não Tá bom A gente consegue levar Aqui eu acho Tá A gente é mínimo Nela Nossa Mas o mais legal É quando você mata Alguém E o cara tá na merda Sai passando Tudo Vamos embora Vamos pegar a assistência Ainda vai Show de bolas É bom Finalmente É um suporte A gente pode dar dano Fazer dano E ninguém vai reclamar Tá ligado Mas sei lá Eu ainda acho Ele meio Vamos ter um problema Que a galera Geralmente É do normal game Com o premade Com o pessoal Com a galera Que me segue No twitter E nas lives E aí é mais tranquilo O problema É tu jogar isso Com o random Tá ligado Vamos dizer assim Se tu jogar com um cara Que tu não conhece Ele vai Ele vai muito Tipo Querer Dar um Guar em guar ali Eita Fala tu Lembra que a sombrinha Ela segue Ainda que você Deu o flash Não é velho Então o flash Ali foi exatamente Para isso Vamos lá no top Agora Dar um jeito Ensinado Se ele já gastou Coisa Tá de boa Forçou o flash Vai 40 segundos Para voltar Minha ult Acho que eu vou roubar Esse blue Se é que tem Se tiver blue Eu roubo O Kha'Zix está morto Tem Eu achei Que ele gasta Pouca mana Com o que Ou com o que É com o que E com o E Na real Mas o cooldown É um pouco alto Mas o dano Compensa É doente Isso aqui Deixa eu fazer Eu queria testar ele Depois com uma Uma build de mobility Sério Não build de mobility Mas por exemplo É Não deixa de ser Fazer com a runa De move speed Tá ligado Fazer com o lobo Mais as coisas Porque você ia chegar Muito rápido Mais esse move speed Do W Aí é um Creal legal Riven Riven sendo Riven Riven sendo Riven Dá no dive Para matar os caras Ele morrendo Vou lá Vou solar Esse bicho aqui Aí já deram Sua renda Não Ah Ah Alô Ah vai Foi uma boa partida Bom Espero que você tenha gostado Esse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar Seu like Eu vou trazer mais Spike aqui Para vocês Eu queria muito Conseguir trazer Uma ranked Mas eu não tenho certeza Se eu vou conseguir Belezinha Vamos honrar aqui O nosso ADC Que estava ali com a gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui E aí Um abraço na canela